Olá, a presidenta Dilma Rousseff chegou nesta sexta-feira ao Panamá para participar, entre outros compromissos, da sétima Cúpula das Américas. Dilma Rousseff foi recebida com honras militares pelo ministro do Trabalho do Panamá, Luiz Ernesto Carles, e também pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no aeroporto internacional Panamá-Pacífico. Ela ganhou flores e foi recebida com danças e músicas típicas. A presidenta Dilma Rousseff participou do encerramento do Fórum Empresarial das Américas, que teve ainda a presença dos presidentes do México, Estados Unidos e Panamá, com uma plateia formada por empresários dos 35 países da América e do Caribe. A presidenta afirmou que o maior desafio do Brasil é se transformar em um grande país de classe média, eliminando a desigualdade social. Segundo ela, isso só será possível por meio da educação. A presidenta também falou sobre a importância da integração entre os países americanos, principalmente os investimentos regionais em infraestrutura e a integração comercial. Eu considero que essa discussão e o tema do Fórum Empresarial, que é transformar o diálogo em ação, é muito importante, porque nós dialogamos para agir, para mudar. Eu quero dizer que a grande mudança que o Brasil deseja e encaminhou nesses últimos anos é se transformar em um grande país de classe média. Esse é o objetivo da nação brasileira. E aí, eu creio que uma das exigências maiores para se fazer isso é ter clareza do que é necessário para se transformar em um país, de um país extremamente desigual, talvez um dos mais, mais desigual do mundo, num país em que nós caminhamos para uma acelerada inclusão social. Essa inclusão teve como base, primeiro, o crescimento econômico, e segundo, políticas sociais. Mas, hoje, nós temos um desafio, justamente porque 44 milhões de brasileiros foram elevados à classe média e 36 milhões saíram da pobreza, nós temos de seguir crescendo de forma sustentável, contínua e sistemática. E, para fazer isso, é necessário algumas coisas. Primeiro, eu vou falar das coisas que são, eu diria assim, mais estruturais. Acho que investimento em infraestrutura é fundamental em países como o Brasil que precisa de investir, não só em infraestrutura logística, não só em infraestrutura de energia, mas em infraestrutura social urbana, porque vivemos em grandes cidades. Então, a nós afeta a questão dos serviços públicos. Se você eleva 44 milhões de pessoas à classe média, essas pessoas passam a ter reivindicações próprias, passam a querer mais e melhor. Daí, porque mobilidade urbana e habitação, como infraestruturas sociais, são fundamentais. Junto, obviamente, com rodovia, portos, aeroportos, e toda a expansão energética necessária para sustentar o crescimento. A segunda grande questão é necessariamente a educação. Educar é o único jeito de assegurar que a transformação e a inclusão social sejam permanentes. E um país como o Brasil, ele sempre tem desafios que são desafios que combinam o que é sair do atraso com a necessidade de avançar para o futuro. A educação combina essas duas coisas. Primeiro, incluir os milhões de brasileiros que não tiveram acesso, da creche ao pós-graduação, passando por ensino técnico e universitário. Depois, perceber que, sem inovação, países como os nossos, que são países que têm nas commodities uma riqueza fundamental, e essa é uma riqueza fundamental que nós queremos preservar, nós não podemos nos contentar só com isso. precisamos dar um passo além. E esse passo além só se dá se nós apostarmos na educação, na formação científica e tecnológica, e buscarmos, inclusive, acompanhar o que há de melhor no mundo, como é o caso da educação terciária nos Estados Unidos. Nós precisamos disso para dar o salto para a economia do conhecimento. Então, a educação, ela junta dois caminhos. A inclusão social, a necessidade de garantir que as suas pessoas, que melhoraram de renda, não voltem atrás, não percam o que conquistaram. E depois é o fato de que nós só teremos um país com 200 milhões de habitantes, como o Brasil, só terá sustentabilidade se tiver uma agricultura, uma indústria e todo um setor serviços baseado em inovação, tecnologia, inovação e inovação. E isso é dado pela educação. Então, o segundo ponto, eu já entrei nele, que é a questão da educação, aliás, da inovação. Educação, inovação. Um terceiro ponto fundamental, eu gostaria de falar, é a questão da integração regional. Acho que a integração regional das nossas economias funciona como um fator que expande as nossas fronteiras, expande as nossas oportunidades, expande as nossas economias. Daí porque o Brasil se dedicou, nos últimos anos, a investir fortemente na integração de infraestrutura. Eu elenquei alguns dos investimentos que eu considero muito importantes que nós fizemos em parceria com os diferentes governos empresários aqui do continente latino-americano. Me refiro no Paraguai, a linha de transmissão que leva a energia de Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas aqui do continente, se não a maior, a assunção, garantindo ao Paraguai as condições para o crescimento industrial. No Uruguai, a integração energética, os parques eólicos, as linhas de transmissão, a conversora. Na Argentina, a construção e o financiamento do gasoduto TGN Sul, o gasoduto Sul e o gasoduto Norte. A fase 3 do Gamesa, a estrutura de água e esgoto em toda a Buenos Aires, a grande Buenos Aires. Em Cuba, o porto de Mariel. Na Guatemala, o trecho 1 da rodovia centro-americana. Na Nicarágua, a hidrelétrica de Tumarim. No México, o polo petroquímico da cidade do México. Acho que essa integração de infraestrutura, que agora nós temos de olhar com mais ênfase, é fundamental também para a nossa região. Essa integração de infraestrutura tem de levar também à busca de uma maior expansão comercial, de uma maior abertura comercial e também de uma abertura grande aos investimentos interregionais. Eu estava falando há pouco com o presidente Penha Neto e parabenizando pelo fato que o México é um dos grandes investidores no Brasil e para nós são muito bem-vindos. Uma outra questão que eu considero fundamental é justamente a abertura comercial e a desburocratização. O Brasil, dentro do Mercosul, tem hoje um claro compromisso para fazer um acordo dentro do Mercosul com a União Europeia. Nós estamos prontos para esse acordo. Recentemente, assinamos um memorando de entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento Brasileiro e o Departamento de Comércio Americano, que eu considero muito importante, porque vai facilitar o comércio e vai fazer com que o nosso portal único de exportações dialogue com a single window do sistema de comércio dos Estados Unidos. E cumprimentei também o presidente Penha Neto pelo nosso acordo automotivo. Considero que todas essas iniciativas, elas contribuem para que nós tenhamos um horizonte de crescimento maior. Nós estamos no Brasil fazendo um grande esforço de ajuste fiscal, porque adotamos medidas anticíclicas nesses últimos anos para evitar que houvesse uma queda muito forte, tanto no emprego como na renda. Nós esgotamos a nossa capacidade dessas medidas anticíclicas. E agora temos de fazer todo um reequilíbrio para poder continuar crescendo. Mas sem dúvida sabemos que isso passa por continuar fazendo tanto programas na área social como na área de infraestrutura e, sobretudo, eu queria deixar claro aqui o nosso compromisso com a integração regional. Ao responder a perguntas dos empresários, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância dos investimentos na educação básica e formação profissional, da redução da burocracia para as empresas e da inclusão digital. Pergunta feita por um dos fundadores do Facebook, Mark Zuckerberg. Ele falou sobre a importância da informação nas diversas áreas, como educação, saúde e setor público, e perguntou o que pode ser feito para que todos estejam conectados. Sem dúvida, uma das questões mais importantes da nossa época é a internet e a revolução que ela produziu em todas as áreas, tanto em profundidade como em extensão. Deve-se comparar mais ou menos ao que ocorreu com a chegada da eletricidade no mundo. Acho que tem um sentido de impactar todas as atividades. Eu acredito que uma das mais importantes infraestruturas que vão nos desafiar é a extensão da banda larga para todos os países e em todos os países. Porque quando nós falamos em conectividade, nós vamos falar também em inclusão digital. E a inclusão digital, ela passa por grandes e vultosos investimentos nessa infraestrutura. E mais do que nunca é necessária a parceria público-privada para a gente enfrentar esse desafio. Aliás, eu acredito que muitas vezes a gente só pensa que a parceria público-privada é um sucesso na área de infraestrutura. Eu quero aqui relatar uma das experiências mais importantes que ocorreram no Brasil, que é o desafio brasileiro não só de elevar a educação, educação de qualidade universitária, mas também construir as condições para que o ensino técnico profissionalizante atingisse o maior número de brasileiros e tornasse possível uma formação profissional que, ao amadurecer, transformaria as condições de eficiência e produtividade da economia do país. E aí eu me refiro a uma parceria público-privada feita no maior programa técnico que o Brasil fez, um programa chamado Pronatec. Nós conseguimos, com essa parceria, que envolveu as Confederações Nacional da Indústria, da Agricultura, de Serviços, dos Transportes, Confederações Privadas, com o Ministério da Educação e toda a estrutura de escolas técnicas profissionalizantes do país. Com isso, nós conseguimos formar 8 milhões de pessoas. E agora vamos para a segunda etapa, para formar mais 8 milhões de pessoas. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que o presidente Obama colocou bem uma questão. Eu acho que o modelo de parceria é o reconhecimento que tem atividades que o Estado sozinho não faz bem. E tem outras atividades que é necessária a presença do Estado para regular as condições em que os serviços são oferecidos. Obviamente, sempre atualizando os marcos regulatórios. Mas, no caso específico da educação, eu acredito que a internet pode cumprir o duplo papel de inclusão, ou seja, de acesso qualitativo e também de melhoria qualitativa na qualidade do ensino, melhorando e garantindo uma maior eficiência no acesso àquilo que serão as melhores práticas educacionais, os melhores conteúdos educacionais, os melhores softwares educacionais, para que a gente tenha condições, principalmente em países com populações muito grandes, como é o caso do Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, nós tenhamos essa combinação do ensino presencial com o ensino via internet e utilizando o que há de melhor software possível. Acredito também que uma questão importantíssima que deve atrair a atenção a toda a atenção de governos e do setor privado é a questão da qualidade da educação nos nossos países. Essa qualidade da educação, ela muitas vezes é só vista nas áreas superiores, secundária e terciária do ensino. Mas nós sabemos, principalmente aqueles países que têm na sua juventude e nas crianças o seu grande patrimônio, como é o caso do Brasil, nós precisamos de algumas coisas fundamentais. Primeiro, nós precisamos de educação infantil, o que significa o que nós chamamos de creches e pré-escolas, porque a raiz da desigualdade está lá. Então, creches de padrão internacional de qualidade é fundamental para você, de fato, enfrentar a desigualdade. Outra questão fundamental é a alfabetização na idade certa, a formação e a qualificação de professores e de diretores. que nós, para conseguirmos isso em grande escala, precisamos também da internet. Eu estou centrando na internet porque eu considero que um dos passos mais importantes em reformas que o país, o Brasil, deu nos últimos anos foi o marco civil da internet, pelo qual nós reconhecemos não só a liberdade de expressão, a livre manifestação de opinião, o direito à privacidade, mas também ao neutralidade da rede. O que mostra que esse marco regulatório vai propiciar uma expansão, junto com a expansão da infraestrutura de banda larga, uma modificação, uma revolução na estrutura de conectividade, de digitalização de informações. E aí nós chegamos numa outra questão que eu considero também muito importante, é o efeito dessa revolução sobre o governo. Nós temos hoje um portal de transparência que garante que todas as transações que ocorreram 24 horas antes estejam 24 horas depois no portal da transparência do governo. Eu concordo com o presidente Obama que tanto a nossa capacidade de prestar contas, a chamada accountability, mas também a capacidade de garantir transparência e efetiva destinação dos dinheiros públicos para aquilo que ele foi destinado, ou seja, o combate sistemático a malfeitos e a processos de corrupção, garante também maior eficiência do sistema público em qualquer país. Aliás, outro grande desafio que eu acho que temos de enfrentar é o desafio da reforma do Estado, de garantir que o Estado se desburocratize, que o Estado não trate o cidadão como vários, mas só como um único cidadão. E isso significa necessariamente também recurso à internet. Nós temos um grande instrumento que por si só não garante a desburocratização do Estado, mas é um dos elementos essenciais para que isso ocorra, na medida em que permite que, de fato, se unifique registros, que se unifique processos, que se abre e se feche empresas o mais rápido possível. Pode ser que para alguns países isso não seja tão relevante, mas para o Brasil é muito importante que nós fechemos empresas em 24 horas e que abramos empresas também em prazo curto, porque, numa parceria público-privada, nós temos de avaliar o peso do Estado e as suas vantagens. O peso se dá quando se trata da ampliação desordenada da burocracia, de marcos regulatórios superados e as vantagens se dão quando o Estado fica mais eficiente, mais ágil e garante também maior capacidade de gestão pública. Finalmente, eu considero muito importante uma questão aqui levantada e acho que nós temos de trabalhar em profundidade. O que é, de fato, um mapa ou um roadmap que aponte na direção das melhores práticas na área de inovação? E a divulgação disso para países de tecnologia e de desenvolvimento de tecnologia médio ainda. Isso eu acho que será um passo importante na América Latina para que nós possamos avançar no sentido de sistemas de inovação, de pesquisa científica e tecnológica e de difusão dessas melhores práticas. Finalmente, eu queria encerrar considerando que, para mim, o grande desafio de países como o Brasil é a educação. Nós consideramos que a questão da educação tem de estar no centro do processo, tanto de crescimento econômico quanto de inclusão social. Nós precisamos, de fato, adentrar por atividades que agreguem valor, que impliquem em inovação e que não se restringam pura e simplesmente às práticas tradicionais de especialização do universo de trabalho no mundo em que destina aos países da América Latina um papel de exportador de commodities. Eu acho que a América Latina e todos nós temos de almejar sermos produtores de valor agregado, de utilizadores do conhecimento como forma de garantir que os nossos povos, de fato, tenham acesso a um padrão de vida de classe média. O que significa, para mim, um padrão de vida de classe média? Eu acho que, para todos nós, significa, de fato, melhores salários, significa um compromisso muito grande com o empreendedorismo, porque o empreendedorismo está na raiz, eu acredito, da agregação de valor em nosso país, a capacidade de estimular e garantir maior empreendedorismo. Porque, do meu ponto de vista, a pequena e a média empresa, ela constitui algo tão fundamental como é os setores trabalhadores e empresariais. A pequena, a microempresa e o empreendedor, ele tem de ter um papel central. E eu acho que também, neste caso, a tecnologia pode nos ajudar. A internet faz a diferença. A presidenta também teve uma reunião com o criador do Facebook e firmou uma parceria para um projeto de inclusão digital no Brasil. No encontro, eles definiram que até junho vai ser feita uma análise conjunta para ver como o projeto vai ser colocado em prática, principalmente em regiões do país que têm pouco acesso à internet, como o Norte e Nordeste. De acordo com dados publicados pelo Facebook, o Brasil é o segundo país com mais usuários que frequentam diariamente a rede social. Ainda foram tratados temas, como o marco civil da internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários da internet no Brasil. Para Dilma Rousseff, o marco é um instrumento efetivo para a garantia da liberdade de expressão, do respeito à privacidade de pessoas, às empresas e também aos direitos humanos na internet. Logo após o encontro, a presidenta conversou com os jornalistas sobre a parceria firmada com o Facebook. Nós estamos aqui para anunciar uma parceria entre Facebook e o governo brasileiro, no sentido de assegurar que as tecnologias que garantem acesso à internet, aos serviços de internet, à educação, à saúde, enfim, a todos os produtos que hoje a internet pode tornar disponível na rede possam ser acessados no Brasil. Vocês sabem que nós temos áreas que são áreas de difícil acesso. A Amazônia toda é uma. Tem áreas também no centro-oeste que esses problemas existem. Existem áreas no nordeste, enfim, em todas as regiões do Brasil. Então, é muito importante essa parceria que nós hoje estamos encaminhando e que significa, basicamente, garantir o acesso a serviços os mais variados via internet. O Facebook tem uma parceria em Heliópolis. Esse é um exemplo de um modelo que nós pretendemos utilizar. Nós, a partir de agora, vamos fazer estudos em comum até que, quando chegar em junho, nós possamos desenhar um projeto comum cujo objetivo fundamental é a inclusão digital. Mas não é a inclusão digital pela inclusão digital. é a inclusão digital porque ela pode garantir acesso à educação, acesso à saúde, à cultura, à tecnologia, enfim, olhar como um instrumento. E consideramos que o Facebook é um dos grandes produtos que geraram essa revolução que foi essa revolução que é similar ao que aconteceu com a energia elétrica quando o mundo foi iluminado. Agora, o mundo também é iluminado, mas só que ele é iluminado, ele é iluminado, vocês veem que cai, às vezes. O mundo é iluminado, eu acho que agora, pelo acesso ao conhecimento, pelo acesso às erros. Um dos mais importantes é acesso ao serviço de saúde, acesso ao serviço de educação. Eu vou só tratar desses dois. A presidenta Dilma Rousseff também teve um encontro privado com o presidente do México, Henrique Penha Neto. Eles conversaram sobre temas nas áreas de educação, inovação, integração regional e comércio. Em março deste ano, os dois governos renovaram até 2019 o acordo que rege o comércio de veículos entre Brasil e México. Os países acertaram manter o regime de cotas sem pagamento de imposto de importação. Dilma Rousseff também se reuniu nesta sexta-feira com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Os dois presidentes conversaram sobre o estreitamento das relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Colômbia. Em 2014, o Brasil exportou para a Colômbia 2 bilhões e 400 milhões de dólares em produtos e importou mais de 1 bilhão de dólares. Brasil e Colômbia têm projetos em áreas científicas consideradas estratégicas para as duas nações como aproveitamento sustentável da biodiversidade da Amazônia, energia renovável e cooperação geoespacial. E na noite desta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff foi a abertura da sétima cúpula das Américas. O tema é prosperidade e equidade. O desafio da cooperação nas Américas. Entre os assuntos tratados estão educação, saúde, energia, meio ambiente, migração, segurança, participação cidadã, governabilidade democrática e cooperação hemisférica solidária. Pela primeira vez, a cúpula reúne representantes dos 35 países da América e Caribe. Depois de 54 anos do rompimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, os presidentes dos dois países estão em um mesmo espaço de debates. Após a abertura, o presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, ofereceu um jantar aos chefes de Estado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!